Vamos lá, daquela bisbio olhada, olha aí, ao vivo, dona Mari Verdam e toda a equipe, pessoal aí, firme e forte, duas, três, quatro motos já livres, não tem mais concorrente. Mari Verdam. Olha Israel, pra quem tá chegando agora, vai que as pessoas ligaram a TV agora, vamos fazer então, né, um resumo de tudo que já aconteceu por aqui. Já estamos chegando aí nas nossas 24 horas de reality. Então, é o seguinte, ontem todos os participantes foram, né, pro nosso estúdio da TVC, de lá nós saímos ao meio-dia e fomos para uma carreata. Dessa carreata nós chegamos aqui e eles subiram na moto, nas motos, né, às 14 horas. Bom, 15 participantes, quatro já desistiram, estamos somente com 11 participantes. E durante, né, durante aí toda a prova de resistência, nós temos também, nós temos também aqui gincanas, nas quais, né, todos os torcedores podem ganhar aí, com a família, os amigos ajudando. Então, estamos aqui com essas gelatinas, que eles já ganharam um bônus. E agora estamos na segunda gincana, que é o quê? Doze caixas de leite por participante e eles ganham, então, né, um protetor solar. Aqui, aconteceu uma coisa que eu acho muito válido lembrar. Antes, quando eu entrei com você, tinham apenas seis participantes que tinham, então, essas doze caixas. O Reginaldo, mais conhecido como Tchutchuca, ele está aqui, ele ganhou também mais de doze caixas. O que ele fez? Doou para um outro participante que está aqui, exatamente. Ele doou para o Vitor, que está aqui, ó, do meu lado aqui. Doou doze caixas para ele. Então, o Vitor, com essa doação aí do Tchutchuca, do Reginaldo, ele também vai levar um bônus. E lembrando, ó, que falta pouco tempo para acabar essa gincana, viu? Até uma da tarde, gente, e faz toda a diferença passar um protetor solar. Quem sabe, quem conhece sabe, né? Translagoense já sabe que esse sol aqui, também o mormaço que está aqui embaixo dessa tenda, um protetor solar ajudaria muito. Então, esses são os últimos acontecimentos. A Cecília foi a primeira a desistir, com seis horas de provas. Depois, teve o Christopher e também o João, com doze horas de prova. E a Fernanda foi a última a desistir, ela teve dezesseis horas de prova. Então, estamos aqui, né, no estacionamento da Loja G. Inclusive, já quero fazer aí um convite a todos os clientes. Por quê? O estacionamento subterrâneo da Loja G já está 100% disponível para você fazer as suas compras, deixar o seu carro na sombra e de lá mesmo, lá embaixo, tem um acesso aqui para a loja. Então, não tem desculpa, tá? Estamos aqui na Munir Tomé, juntamente com o Antônio Trajano. Então, quem está passando por aqui, consegue ver a movimentação. Não sei se a câmera consegue me acompanhar, mas temos torcidas aqui também. Olha, temos muitas pessoas aqui embaixo de sol, embaixo de chuva. Faça o tempo que fazer. Porque as torcidas estão aqui. Família, amigos, né, já passaram por aqui também, dando aquele tchauzinho, dando aquele apoio. E temos também torcida que está ajudando, viu? Agora mesmo vi aqui o Wanderson com um, né, um das pessoas da sua torcida tentando fazer uma sombra aqui para ele, porque está chegando um sol, um sol, exatamente. Nessa câmera acho que dá para ver mais, né? Está chegando um sol e estava aqui já bolando para ajudar ele. Então, vamos ver como que vai funcionar aí no decorrer do dia. E olha, quero mandar um abraço a todos os nossos patrocinadores, Israel. Junto com a gente tem a Megatec, a Ener3, Croa Sonho, Morena Mulher, Amigão Supermercados, Pé Legal, Gingim Culinária Asiática, Frutas Lagoa, Márcia Carli, Mega Real, Passos Calçados, Stop Car, Trilhas da Amazônia, Vidro Box, Bom Bife, Decor Colors, Brasil Shopping Construção, e também Shopping do Pão, Feministore, Ótica Especializada e Arruma Car. Esses são os nossos patrocinadores, mas é claro que nós também temos grandes apoiadores para que esse evento aconteça, viu? É a Loja G, Leituga Saúde, Sucuprates, Multiserve, Birigui Soluções Sustentáveis e também a DMS FI... Oi? Voltamos aqui. Então esses são os nossos apoiadores do evento. Eu convido você a passar, nós estaremos aqui com toda a nossa equipe, com toda a torcida, passe aqui. O centro de Três Lagoas está aberto até as 10 da noite, então dá tempo de você vir aqui, prestigiar, pegar um participante aí para você torcer, ajudar nas gincanas, né? A gente fala que está ajudando aqui o participante, mas todos esses alimentos não perecíveis, nós estamos doando para entidades filantrópicas aqui de Três Lagoas. Israel Espíndola. Mari Verdão, você me ouve aí perfeitamente, não me ouve? Ali no seu canto tem uma torcida ali, conversa com esse povo, pergunta para eles, para quem que eles estão torcendo. Pode ir lá, Mari. Olha lá, tem um pessoal gritando, pode entrevistar esse povo aí, pergunta para quem que é sua torcida, para quem que eles estão vibrando, o que que eles estão achando. Vamos deixar esse povo participar. Isso, Mari, muito bem. É aí mesmo, pode ir aí mesmo, pergunta para eles aí. Vou perguntar, essa torcida aqui é de quem? Tchu, tchu, Reginaldo, Reginaldo. Torcida do Reginaldo, você viu? Prático, vamos falar com todos. Quer trocar o microfone, minha querida? Acho melhor você trocar o microfone, né? Troca o microfone. Isso aqui é reality, viu? Isso aqui é reality, é ao vivo. Está lá o nosso diretor de produto, Fernando Moraes, todo de preto. Esse aí também está em uma prova de resistência, foi em casa, só tomou banho e voltou. Mari, agora sim. E essa torcida? Olha só, essa torcida aqui, Fernando, é do investidor da sorte, viu? Pois é, o investidor da sorte está aqui, está pronto para levar essa moto e já está com a torcida dele aqui. Agora tem mais torcida aqui desse lado. De quem que é essa torcida? Vitor! 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 Essa torcida, Israel, deixa eu te falar uma coisa. É do Vitor. O participante que teve um dos... O vídeo dele foi o mais votado. E a esposa dele, ó. Eu saí daqui, Israel Espíndola, meia-noite, 15, por aí, eu fui para casa. A esposa dele estava aqui. Eu voltei aqui mais ou menos umas oito e meia, nove horas. Ela já estava aqui. Não dá para a câmera pegar, mas ela já pegou um bronze aqui, viu? Já está bronzeada nesse sol de Três Lagoas. Então, olha, meu amigo, uma torcida faz total diferença. E ontem à noite tinha a torcida da Raquel. Deixa eu te contar. Tinha mais ou menos umas 15 pessoas aqui torcendo para o Reginaldo. Umas 15 pessoas torcendo também para a Daniela. Tinha mais umas cinco torcendo aqui para a Mari. Mas tinha três crianças. Duas, eu acho que são as filhas da Raquel. E o esposo dela, Israel Espíndola. Essas crianças gritavam tão alto que ultrapassava todas as torcidas que tinha mais gente aqui, viu? Vou te falar. É uma torcida muito animada. Eu acho que se você e eu estivessem aqui, é muito gratificante para os participantes ter família e amigos aqui torcendo por eles, viu? Com você. Muito bem. Pode deixar as imagens ainda. Não, pode deixar as imagens cheias. Aquele ângulo, o outro ângulo que nós cortamos ali, mostrava o pessoal ali em cima das mostras. Gente, realmente é uma prova sensacional. Aí, ó. Essa imagem, sim, com a Mari Verdão. Dá um tchauzinho para nós, Mari Verdão. Mari, Mari. Estamos próximos de chegar aí às 24 horas. 15 competidores. Quatro já deixaram as motocicletas. Aí no seu visor tem duas, três motos aí já sem os ocupantes. Tem uma aqui no canto também. A Mari já conversou com a torcida vibrante. Agora à tarde está rolando, inclusive, uma gincana com bônus para os participantes. Tudo para flexibilizar aí na vida, porque a gente sabe também, né? Que as condições climáticas estão esforçando ainda mais. Ô Mari, só para a gente salientar, tem uma equipe de saúde pronta aí para atender aí qualquer ocorrido com os nossos candidatos, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. Leituga Saúde está aqui, né? Já fazendo a aferição da pressão de todo mundo. A gente sempre pergunta se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Vem aqui, né? O pessoal da Leituga, toda a equipe da Leituga. E está todo mundo aqui pronto para atender. Se caso a pessoa quiser desistir, a pressão caiu, está toda a equipe médica aqui para atender. E também essas câmeras, que você me vê aí, não sei, nos 360 graus, é isso? Exatamente, é da Multiserve, que está aqui também com a gente, disponibilizando todos esses equipamentos. Sem contar com o estacionamento da Loja G, que tem tudo, já entrei lá, você viu, né? Que tem tudo lá dentro dessa loja e divide em até 12 vezes sem juros. Galera da Honda Moto3 também aqui com a gente, tá? Birigui Soluções Sustentáveis. Por que, Israel? Porque esse ano nós temos um banheiro com ar-condicionado, meu amigo. É, um banheiro com ar-condicionado faz toda a diferença. Ontem nós estávamos conversando aqui e eu falei para o pessoal, né? A galera, os locutores também falaram que ficaria um tempo lá dentro desse banheiro. Então, Birigui Soluções Sustentáveis. E com esse calor, não poderia faltar suco. Pois é, suco, tem que ser suco Prats, que também está dando esse apoio aqui para todos os trabalhadores, a nossa equipe e também participantes. Então, Loja G, Leituga Saúde, suco Prats, Multiserve, Birigui Soluções Sustentáveis e também a DMS Fibra, né? Não pode faltar. Israel Espíndola.